E começou ontem a fase mata-mata do Campeonato Picoense Inter-Bairros de Futsal. Disputas emocionantes com resultados de virada. Vamos saber agora na reportagem de Carmo Neto quais os times garantiram passaporte para as semifinais da competição. Bola para a Filipe! Gol! Se tem grito de gol é porque teve bola rolando no complexo da Coab em outra emocionante rodada do Campeonato Picoense Inter-Bairros de Futsal. Em mais uma noite de baile em quadra, Lagoa Grande enfrentou o Mari. Já o time da casa, Coab, duelou contra o Botafogo da exposição. Casa cheia. E na próxima semana nós vamos ter uma novidade. Os jogos na segunda-feira do Futsal Feminino. Na terça, outra rodada do Masta, do Inter-Bairros. E na quinta-feira também mais Futsal aqui no nosso Complexo Esportivo 4. Ou seja, na próxima semana nós vamos ter segunda, terça e quinta de muito Futsal. Os jogos de hoje marcam o início da fase mata-mata. A partir de agora, quem perder se despede definitivamente do Inter-Bairros. Dessa etapa, quatro equipes sobrevivem e seguem para a semifinal. Os que permanecerem na disputa entram em contagem regressiva. Faltam menos de 20 dias para a grande final do campeonato. Todo mundo na contagem regressiva porque a competição vai aumentando o nível, os times vão diminuindo, vai ficando mais disputados. E ainda tem outros campeonatos rolando ao mesmo tempo, como é o Feminino que foi lotado aqui na terça-feira. Como é o Masta, né? Então no último dia a gente vai ter a grande final de todos os campeonatos e o mais esperado o Inter-Bairros. Como eu falei, a expectativa é de ter Coab e Pantanal no possível final, mas tem outros times aí chegando também fortes que podem atrapalhar esses favoritos. Antes do encerramento do primeiro tempo, o Lagoa Grande abriu quatro gols em cima do Humari. O intuito da gente é ganhar, a gente sabe que é um jogo difícil e o time que passar hoje está um passo à final e o intuito nosso é sair campeão. É um sentimento triste, né? Vamos levantar a cabeça para o segundo tempo para sair com a vitória, tentar reverter o placar. E o Davi foi para cima mesmo. Logo na volta do intervalo, abriu um gol de pênalti para o Humari, que cresceu no jogo e lutou até o fim para reverter o placar. Sem sucesso. A partida terminou com o Lagoa Grande 4, Humari 3.